A Jornada Mundial da Juventude, Cracóvia 2016, foi aberta na tarde de terça-feira, 26 de julho, com uma missa presidida pelo arcebispo de Cracóvia, o cardeal Stanislaw Dziewicz. No início da missa, o ex-secretário pessoal de São João Paulo II pediu orações por todas as vítimas do terrorismo, em especial pelo sacerdote assassinado no ataque à igreja na França. Já em sua homilia, o cardeal recordou que todos trazemos conosco medos e desilusões, mas também as nossas recordações e esperanças, os nossos desejos de vida num mundo mais humano e mais fraterno e solidário. Regressando aos seus países, disse o cardeal polonês, levem a chama da misericórdia, que a chama do amor envolva todo o nosso mundo, para que nele não haja mais egoísmo, violência e injustiça. Assim concluiu o cardeal Stanislaw Dziewicz.